5 motivos para comprares um coubo Primeiro motivo, a letra Eu posso adaptar a letra? Como? Eu quero Não tenho mais problemas de visão Com o meu coubo, deixei de ter E isso é muito bom Eu sou uma pessoa que vejo mal Eu vejo realmente mal, eu preciso de óculos Eu devia usá-lo durante o dia todo Mas, com o meu coubo, a minha vida ficou mais fácil Eu posso adaptar a letra como eu quiser Não tenho que estar aqui com uma lupa muitas vezes E isso é excelente Segundo motivo, o peso Ele é realmente leve Eu o meto numa bolsa Meto dentro da minha mala E vou trabalhar, e vou para qualquer lugar E não tenho que ter medo de levar O Dou Quixote, por exemplo No meu coubo O que me facilita imenso, não é? Terceiro motivo Eu estou a tentar poupar dinheiro E por causa do coubo Tenho que poupar realmente muito Porque Eu encontro os livros No formato que me mais agrada Que é o EPUB E coloco aqui Depois leio E se achar que realmente me interessa o livro Normalmente Quando me interessa o livro Eu o vou comprá-lo E se não quiser, não compro E poupei dinheiro E consegui lê-lo E pronto Se me interessar ter o livro na minha estante Eu faço questão de ir comprá-lo O coubo Foi-me ajudar a poupar muito dinheiro Eu gosto de ler no coubo Primeiro porque me atrai tecnologia Atrai-me tudo o que seja gadget E tudo o que seja telemóveis Última tecnologia Ipads Tablets Iphones Tudo o que seja tecnologia Eu gosto Então Quem era eu sem um coubo? Não era nada Eu Era um bocado de pessoa A possibilidade de eu ler livros Que não estão traduzidos em Portugal Mas estão traduzidos no Brasil Eu tenho facilidade em ler livros em português Brasil E não tenho qualquer dificuldade Então Encontro os livros sempre no Brasil Encontro os livros em português do Brasil E por causa disso Eu por exemplo estou a ler um livro que estou a adorar Que é o ano da leitura mágica Não existe cá em Portugal Eu não leio inglês Eu não gasto dinheiro em livros em inglês Por isso Não é fantástico Não é fantástico na gente Um dos motivos mais vantajosos De ter um coubo É este Quando falta a luz De noite Eu vou ler E quando estou a ler um livro assim Mistério Um policial Terror É bom ler no escuro É bom 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 É muito bom Estar na cama E estar aqui com as luzes apagadas E isso para mim é uma das maiores vantagens De ler no coubo É um dos motivos principais O transporte O preço A luz A facilidade de leitura Tudo isso São motivos suficientes Para adquirir um coubo Para além da minha paixão Pela tecnologia É um dos motivos mais vantajosos E um dos motivos mais vantajosos